Típica casa americana, a porta perto da escada. Vamos lá. Aqui é... Tudo praticamente carpete, o chão. Esse barulho eu acho que é um aquecidor. Aqui a casa tem que ter aquecedor, senão ninguém aguenta. Tipo, lá fora deve estar uns 3 graus, 5 graus. Então a casa fica toda gelada, né? Esse é o quarto que eu tô hospedada. Aqui o meu tio guarda os brinquedos e ele coleciona, né? Trens. Aqui tem o closet, que funciona como armário. Aí eu tô guardando umas roupas aqui, meus calçados aqui. Tem esse quadro enorme de uma estrada de ferro, que é do meu tio, né? Meu tio trabalhou na Santa Fé Railroad. Muitos quadros de trem pela parede. Meu tio quando era mais jovem. Ih, parece que o sol tá abrindo, gente. Vamos olhar aqui? Aqui fica tudo fechado, sabe? Por quê? Aqui ninguém costuma abrir janelas, não. Porque tem aquecedor dentro de casa. É como se lá no Brasil fosse o ar-condicionado e ninguém abre, né? E as casas aqui tem carpete no chão, como eu mostrei agora há pouco, né? Na escada. Olha só a vegetação, como é que é diferente. As árvores são mais secas, talvez por causa do inverno, né? Hoje mais cedo tava chovendo. E aqui quando começa a chover assim no inverno, logo depois neva. É isso aí, ó. Vamos lá.